Hoje é o dia da história da Kinder. Kinder e os kindinhos que vieram junto, né? O nome dela é Kinder, porque ela veio recheadinha que nem um Kinder Ovo, cheia de brinquedinhos dentro. Ela é uma gata que foi abandonada lá no nosso trabalho, antes de a gente começar a trabalhar lá já. Então ela ficava dando cria por lá. Vários dos nossos filhotes são dela, de ninhadas diferentes. De ninhadas diferentes. Temos o primeiro que nós adotamos foi o Léo, depois o Romeu, depois o Thor e o Odin. E depois vieram os cinco kindinhos, né? Nove filhotes são dela. E ela junto, né? Então são dez aí, metade da nossa população felina vem da Kinder. Ou gata da Deira, né, minha gente? Nossa senhora! Quando eu castrei essa gata, fiquei numa felicidade, vocês não imaginam. Então, é... Sempre foi difícil pegar ela. Ninguém nunca conseguiu pegar. Era uma gata extremamente arisca. Por isso que ela tava dando tanta cria por lá. A gente tentava pegar e não conseguia. E um dia ela simplesmente se deixou pegar. Ela chegou perto de um rapaz. Ele colocou uma caixa de verdura em cima. Me chamaram lá. Eu tava em casa. Saí de casa. Fui lá no meu trabalho. Que ida e volta. Olha, dá... Pelo menos uns cinquenta quilômetros, eu acho. Ida e volta. Na minha folga. Fui lá, busquei ela. Trouxe pra casa. Era no outro gatil ainda. Nós tínhamos um espaço separado. Então eu deixei ela naquele espaço. Vi que ela tava fazendo um xixi extremamente fedido. Levei ela no outro dia no veterinário. Ela tava com cistite. Quem teve já sabe. Infecção urinária. É horrível. Dói demais. Demais. Ainda mais que ela tava grávida. Né? Então, eu acho que ela se deixou pegar. Porque ela tava doente. Devia estar com muita dor. É... Já aproveitaram. Fizeram o ultrassom. Porque eu disse que a barriga dela tava muito dura. E como ela era uma gata que nós conhecíamos que era dadeira. Né? Então, já foi feito o ultrassom. E ali tinham cinco coraçõezinhos. Batendo ali dentro. Aí, foi tratada de cistite. Melhorou. Deixei ela separada naquele canto lá. Porque não podia deixar ela fugir, né? Pra dar cria daí ao redor de casa. Onde a gente não ia ver. A gente morava num lugar que era perto de... De sítio. Era só mato. Então, imagina se essa gata fugisse. Então, ela ficou por ali. No começo, ela era muito arísca. Não me deixava fazer muito carinho. Até que eu consegui ir conquistando ela com sachê. Só dava sachê pra ela se ela comesse no meu colo. Ou na minha mão. Então, foi conquistando ela. Ela foi ficando cada vez maior. Essa gata ficou gigante. Gente, gigante. E não dava cria nunca. Só ficava maior. Eu achei que ela ia explodir no meio da cria. Aí, entrei de férias. Tava passando na metade das minhas férias. E essa gata não dava cria. E eu pensei que eu ia passar as férias inteiras. Babando em gatinho recém-lacido. E ela não dava cria, gente. Até que um dia... Eu tava assistindo série. Era uma hora da manhã. Eu escutei miado de gato. Era muito alto. Muito alto. E era de filhote. Aí, fui na rua olhar. Todos os gatos estavam olhando pra rua. Então, eu saí pelo terreno do vizinho. Pelo nosso, procurando. Porque eu achei que alguém tinha largado algum filhote ali. Até que eu vi que era dentro do gatinho. Ela tava dando cria. E a primeira que nasceu foi a Cacau. Cacau nasceu berrando. Ela berra por tudo, gente. Ela nasceu berrando. Ela berra por tudo. Quando ela quer carinho. Quando ela quer qualquer coisa. Vem cá. É você? Deixa eu ver. Vem aqui. Deixa eu ver. Aham. Bem na hora. É. Eu fiquei. Minha minha perroninha. Minha minha perroninha. Bem na hora ela apareceu. Então. Aí, eu fiquei lá. Esperando ela acabar de dar cria até 5 horas da manhã. Nasceu a Cacau. Nasceu a Cacau. E o último que nasceu. E o último que nasceu deve ter sido o Félix. Que não era tão grande assim. Então. Deixei ela ali. Durante o dia. Mudei a caixinha dela. Eu já tinha deixado várias caixas de papelão. para ela escolher onde ela queria da cria. Aí, mudei eles de lugar para uma caixinha limpa. Até que eles cresceram um pouquinho. E a gente levou ela para castrar. Né. Quando eu castrei. Foi uma alegria. Porque eu sabia. Que não ia ter mais vizinho em casa. Eles foram os últimos que nós adotamos. Até. Quando eu soube que ela. Que ela tinha tanto filhote assim. Na barriga. Eu disse para o meu marido. Olha. A gente já tinha na época. 15 gatos. Não. 14. Eu disse. Meu Deus do céu. A gente tinha 14. Vamos ficar com ela. Que é uma gata mais velha. A gente não vai conseguir doar. Mas vamos pelo menos doar os filhotes. Porque. Vamos ficar com 20 gatos em casa. Ele. Não. Não importa. Não. Mentira. A gente tinha 13. A última. Não. 14. A charrote foi adotada antes dela. É. Então. Eles foram os últimos. Desculpa gente. Mas são muitos. Eu tenho que pensar. É. Então. Eu disse. Nós vamos ter que doar os filhotes. Porque senão vai ser muito gato. Eu disse. Não. Vamos ficar com esses. Vão ser os últimos. Porque a gente vai ver eles nascer. Vai ver eles crescer. Você fica cuidando. Às vezes doa para alguém que não cuida direito. A pessoa vai. A pessoa. Às vezes não vai cuidar direito. O gato vai acabar morrendo. Vai acabar envenenado. Vai acabar acontecendo alguma coisa. Então. Deixa eles aí. Quem cuida dessa quantidade. Cuida de 20. Mas daí a gente não adota mais. E deu. Aí. Depois que eles nasceram. Realmente. Não ia conseguir doar. Quando a gente vê eles crescendo assim. Gente. É muito gratificante. Porque eles são incríveis. Você vê. Desde o nascimento mesmo. Vi eles nascendo. Vi ela limpando eles. Vi amamentando. Vi eles crescendo. Então. Não ia ter como doar mesmo. Eles ficaram lindos. Maravilhosos. Eles eram umas figuras. Quando eram pequenos. Ter cinco filhotinhos em casa. Que não sou eu. Que tenho que ficar dando de mamar. A cada duas horas. Meu amor. Isso é maravilhoso. Sabe. Se ela não estivesse junto. Eu estava torcendo para. Olha. Rezando para essa gata não morrer. Porque se eu tivesse que cuidar de cinco filhotes. Ia ser um caos. Eu não sei se eles iam sobreviver. Sem a mãe. Então. Ainda bem que deu tudo certo. Estão todos aí. Todos bem. Extremamente saudáveis. Lindos demais. São apegados a nós também. São extremamente apegados a ela. Até hoje eles. Empurram a cabeça na barriga dela. Como se fossem mamar. Igual quando eram filhotes. Procuram ela para dormir. Dormem todos junto com ela. Às vezes. É bem fofo. Tem um dos destaques aqui. Só deles. Família Kinder. Dá uma olhadinha ali também. Todos eles têm personalidades diferentes. A Cacau berra por tudo. É muito carente. Ela procura todos os gatos para ganhar carinho. Claro que não o Bob, né? Esses mais ranzinhas. Mas os outros. Por exemplo, a Apolo. Ela dorme com a Apolo. Ela procura os irmãos para ganhar carinho. A mãe. A Amora é mais quietinha. A Amora praticamente não mia. É o oposto da Cacau. É a irmã gêmea da Cacau. Mas ela praticamente não mia. Até achei que ela era muda. Igual a Julieta. Mas não é porque ela não mia mesmo. Ela mia de vez em quando. Uma vez ou outra. A Jasmine. Também é mais quietinha. Mas é bem carente. Ela dorme com a Kinder todos os dias. Sem falo. Ela é... Assim, a mesa com os olhos mais lindos que eu já vi. É uma gata maravilhosa. Gente, eu estou gravando muito vídeo hoje. E eu não sou acostumada a falar. Eu sou bem quieta. Então, eu fico sem voz. É... Ela é uma gata muito, muito, muito linda. O Sansão e o Félix são gêmeos praticamente idênticos. A única diferença é que o Sansão é um pouco mais escuro. E o... E o Félix está ficando um pouco vesguinho. Ele não é totalmente vesgo. Mas ele tem um olho mais vesguinho do que o Sansão. É a única diferença. De resto, gente. Às vezes eu tenho que olhar pra ver quem é quem. Porque eles são muito, muito, muito parecidos. Então, nas fotos de filhote. Às vezes eu não coloco o nome. Porque eu não sei quem é. Sério mesmo. Quando eles eram filhotes, era impossível identificar. Só sabia quem era a Jasmine. Porque era a menina. Mas o restante... Julieta está aprontando, né? Claro. Julieta. Você vai cair em cima de mim ainda. É... O que eu estava falando mesmo? Sim. Quando eles eram filhotes, eles eram idênticos. Eles nasceram branquinhos, gente. Todos brancos. Coisa mais fofa do mundo. É... Eu vou colocar... Está acabando o tempo. Eu vou colocar uns vídeos deles aí pra vocês verem quanta fofura. Eu vou colocar uns Today. E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal